É a Virgínia Fonseca, Dona Mica! Menina, ela contou qual seria o nome do próximo filho, porque ela quer ter mais um filho, né? E aí, a Virgínia, né, entrou numa brincadeira de usar a inteligência artificial, que a gente mostrou pra você, que ontem aqui, a gente até mostrou como seria, de acordo com a inteligência artificial, meu filho da Dona Rai. E a Virgínia aproveitou, fez essa brincadeira também, mostrou como seria se ela tivesse um menino, né? E aí, ela foi muito criticada, porque ela acabou revelando o nome que ela pretende colocar no próximo filho ou filha, se tiver ali com o marido, com o Zé Felipe, né? Na legenda, a famosa diz que o nome será Maria Antônia ou José Leonardo. Olha lá, homenagem até pro avô também, né, que é o cantor Leonardo. Mistura, né, do nome do pai com o nome do avô, né? O Babada, que alguns seguidores disseram que ela só dá nome de velha pras crianças, até isso o povo tá falando. Ah, Jesus! Aí começou um debate na internet, né? Olha só, porque pra cuidar da vida dessa mulher, o povo faz até debate, é uma conferência. Uma roda de conversa. Aí ela colocou ali, o Maria Antônia ou José Leonardo, ela faz a pergunta, né? Ah, ah, ah. Olha a gente. Aí, 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 aí. Pronto. Apesar de ainda nem tá grávida, gente, olha só, gente, não tá nem grávida, e aí já começa a discussão toda em torno da vida dela. Coloca os comentários aí. Meu Deus, Virgínia, que nomes são esses, mulher? Meu Deus do céu. Nomes brasileiros, ô Gabi, outro é do Japão. Não, o nome que ela escolheu e cada um que deu o nome que quiser do seu próprio filho. Não gostou? Tenha um filho, você, que coloque o nome que você quiser. Várias alícias. Mas que venha José Leonardo, José Leandro também ficaria bonito o nome. Pronto, aí pronto, aí todo mundo se metendo. Aí todo mundo quer dar o nome pro filho dos outros. Aí, Virgínia, pelo amor de Deus, não coloca esse nome na pobre da terceira Maria, não. Não vou conseguir te defender. E quem é que tem o nome? O Duda também, até o nome é Duda. E o nome do menino vai ser José Leonardo, gente. Maria Antônia, que nome lindo. O outro escreveu. Gente, agora, gente, querem mandar no nome da filha ou do filho da mulher. Olha, ela não nega a possibilidade aí de aumentar a família. Ela quer realmente ter essa terceira gestação e aumentar a família e ter três filhos. Bom, vamos aguardar aí, né? Mas se o povo já tá se metendo agora, imagina. Qual será a próxima crítica da Virgínia Fonseca, menina? Toda semana tem uma crítica que envolve a Virgínia. Não, menina, não sei mais o que a gente faz, não. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV é crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho pra chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.